Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Nen de Sankseya Wait, porque nesses vídeos vocês estão ligados, né? Nem Play Responde é aquele vídeo bem aleatório, com umas dicas bem variadas, algumas inúteis, outras nem tanto. E vamos começar essa Nem Play Responde, hashtag o quê? 27, né? Então tem bastante Nem Play Responde. Espero que vocês curtam a vibe do vídeo e bora lá pra primeira pergunta. Começando pela minha análise do Mil, né? Quando eu despertei ele, o Pegs God mandou O que está levando esse jogo pra cova é que cada novo personagem que entra no game ou mais antigos vão ficando obsoletos. E isso é uma coisa muito chata, pois obriga o jogador a guardar recursos para os que estão chegando. É realmente lamentável. O legal do Pegs God é que ele entendeu o espírito da coisa e se alguém ainda não entendeu o espírito da coisa, é isso. Você tem que guardar recursos para os personagens que irão lançar, beleza? Ah, eu não tenho recursos pra pegar o próximo personagem. Guarda que o outro você vai poder pegar. Ah, estamos aguardando aí a Persephone, já tá vindo aí o Albáfrica. Ah, eu não quero Albáfrica, vou guardar pra Persephone. Ah, não quero nem Albáfrica, nem pra Persephone. Vou aguardar o próximo depois da Persephone. Quem disse que eles, em dezembro, em julho, vai ser o melhor personagem do jogo? Talvez, né? Tarnatus e Artemis aí pra mudar essa situação. Mas no caso, o que que acontece? O jogo, ele tem como objetivo sempre ficar mudando o meta, tá certo? E o meta, ele vai mudar com personagens novos. O Milo já teve seus dias de glória. O Shura já teve seus dias de glória. O Aldebaran nunca teve seus dias de glória. Ainda bem que você veio, né? O Kano já teve seus dias de glória. Hoje ele é um atacante ok, bom, mas não era quebrado quando ele foi lançado. Então, é esse o lance. Se não lançarem personagens novos, bons, que vão substituir os personagens antigos, o meta vai ficar repetitivo. Se a gente pegar agora mesmo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente teve aí, depois do Camus Divino, veio o Gestalt, veio a Maiura CR, veio o Borboletão CR. Cara, o meta é o mesmo desde novembro, né? Desde que lançou o Camus Divino. O Gestalt, ele não mudou o meta. Maiura, sem comentários. Borboletão, sem comentários. Ou seja, nós estamos com o mesmo meta. Já tem dois meses. O Albafica vai tentar fazer diferente aí, para a gente ver estratégias diferentes, ver compras diferentes no PVP. E é por isso que a Tencent, ela usa como estratégia para mudar o meta novos personagens. Beleza? Como eles não fazem balanceamento de personagens, porque até mesmo a Ushura já brilhou. A gente vai balancear a Ushura de novo? Claro que muitos jogadores gostariam. Mas a gente viria novamente o mesmo personagem que já esteve no meta. E a Tencent, ela não quer ver o mesmo personagem no meta. E financeiramente falando também, que provavelmente é financeiro. Ushura, por exemplo, é um personagem que a maior dos jogadores já tem upado, ou bem upado, por exemplo. Então, ela não vai querer investir em um personagem que todo mundo não vai gastar livros, podemos dizer assim. Mas, tem o CR. Sempre tem o CR aí para salvar. Ushura já teve seu CR, já teve seu momento. Agora, é aguardar que, inclusive, eu já falei dos 12 próximos CRs que devem chegar aí em 2022. Vocês viram o vídeo? Até julho, eu acredito que vai chegar Minus, Ayakus e Lune. Olha só, são três personagens aí que tem aquele lance. Muitos jogadores aí já investiram e tal, ou nem tanto, né? O Lune, pelo menos, teve um bom hype, mas o Lune era aquele personagem bem barato de investir, né? A galera queria jogar com ele 2, 5, 1. Mas já tá aí, muitos jogadores estão pegando cópia deles. É o momento deles aparecerem com o CR. Mas, depois do CR, depois de sair do meta, acabou, fi. Acabou que acabou o tempo deles. E no meu vídeo da análise do CR e do Shun, o Eva mandou. Já tá na hora de honrar Shun DPS. Eles disseram que iam ter personagens iguais, só que com habilidade diferente, como vemos com as duas Pandora. Claro que nós teremos um Shun DPS. No Name Play Responde 25, o Eduardo mandou. São as pedras da Vantagem Estelar no pack de 30k. Pra contextualizar, me perguntaram se esse pack valeria a pena adquirir ele, né? No Name Play Responde 25, e eu não sabia que tipos de pedra eram essas daqui, né? Temos uma aqui vezes 10 e uma aqui vezes 50. Seria top se fosse 10 dessa pedra onisciente aqui, né? Que ajudaria bastante a gente gerenciar quando viesse o evento do Lune. Mas eu acredito que esse Empowerment Stone dê você a pedra da... Benção da Encarnação? Que é essa daqui, eu acho, não tenho certeza. E esse vezes 10 é a pedra do fortalecimento. Ah, velho. Nossa, que sem graça. Eu ainda não comprei pra ter certeza e mostrar pra vocês. E nem tenho plano de comprar. E no mesmo vídeo, o Rafael mandou. Sou free to play, foco em livro azul e flor de um aplicativo. Na quarta, compro dois buquês. Templo é tudo. É mínimo dos personagens, é cinco. É uma estratégia pra quem quer jogar realmente competitivo. Quer jogar realmente no PVP? Cara, é só investir em flores. Ah, meus personagens estão fracos demais. Você já tem os templos aí, nível 5? Eu, por exemplo, até hoje eu não tenho nenhum templo no level máximo. Eu não faço tanta questão assim. Porque eu não faço questão de jogar competitivo. Eu jogo mais pra diversão e tal. Se eu perder, se eu ganhar, eu tô nem aí. Mas pra quem quer chegar lá no lendário e tal. Dispultar com os peito em. Tem que o parque, o templo, flores é tudo. É como ele disse, né? Não adianta você ter um personagem tudo cinco se com um ataque ele falece. Então é bom ter um personagem tudo cinco. E também ter uns status bem bacana aí, beleza? Então, pra quem quer jogar competitivo, quem quer subir na ranqueada, tem que investir em flores, ó. Quanto antes. Pegar os eventos que dão lá flores. Vai lá. Não pega a gema avançada, né? Às vezes evita de pegar a livro azul pra investir em flores. Porque sua conta vai ficar muito mais forte. E no meu vídeo falando sobre dicas pra você jogar bem de Minus, né? Onde eu revi o meu conceito sobre o Minus. Eu achava ele um pouquinho flop. Depois que comecei a jogar com ele, já comecei a curtir ele mais. O Garcia mandou. Esse vídeo veio na hora certa. Terminei meu Minus e tava muito na expectativa de jogar com ele. Joguei e foi um desastre porque não tô acostumado a jogar com boneco. Então, eu também tive essa impressão com o Minus quando eu comecei a jogar com ele, testando umas comps, algumas estratégias flopadas, né? E aí, eu realmente falei, hum, brilha tanto. Mas eu tava assim, ah, eu vou usar o Antimetic Saori que tá incomodando. Não vou banir Saori. Eu vou deixar a Saori do inimigo não jogar. E comecei a socar meu Minus nas comps. Então, tinha vezes que eu enfrentava o Saori, tinha vezes que eu não enfrentava o Saori. E, cara, eu comecei a curtir pra caramba o Minus. Principalmente, né? Igual foi lá das dicas que eu disse, jogando com o Shion Sapuri e Camus Divino. Na mesma comp, ele fica top demais. Vocês, cara, é só ver no mesmo gameplay do Minus. Quando funciona, é muito top. E ele normalmente funciona. O problema mesmo é esse custo 2 de energia, né? Esse custo 2 aí limita pra caramba usar outros personagens. Mas, pra quem já tem uma conta com vários personagens, custo 0, custo 1, o Minus roda aí de boas. Fica mais fácil montar comps de Minus, né? E no mesmo vídeo, o mestre que mandou. Tanata deve estar muito feliz de volta a aparecer no canal. Pra quem não sabe, né? Eu acompanho as lives. Eu voltei a jogar de Tanatos. Tirei um pouquinho a Juni. E é isso. É porque... O que que aconteceu? O Tanatos voltou porque eu upei, né? Despertei o caçador de Tanatos, que é o Shiro Divino. Então, estou jogando mais Shiro Divino. Ele é muito... Aí, no caso, eu não gosto muito... Às vezes eu jogo de Juni mais Shiro Divino. Mas, a maioria das vezes, tirei a Juni. E estou com o Kanchiro Divino. E é isso. Estou deixando ele pra eliminar Orfeus e Tanatos do inimigo. E aí, sucesso, né? Sucesso. Tá assim, ó. Uma delícia, cara. Tem que despertar esse cara. Ele é muito bom. E o paz e skills dele também, né? Porque ele também é um personagem caro. E no vídeo de checklist de CR do canal, o Shura mandou. Ótimo vídeo. Aonde consigo poeira pra comprar armaduras? É... Não tem muito mistério. Não tem muito mistério. É somente aqui na Arena de Honras. Ou em Arena de Honras. Ou em evento, tá? É o lugar mais fácil. Também tem um mercado aqui no fim de semana. Que você pode comprar com a poeirinha roxa. Só que aí... Vocês estão ligados, né? Você vai ter que abdicar de livros azuis. Pra comprar o baú de CR. No caso é o seguinte. Esses baús aqui, comum. E baú raro. Vocês tem que pensar que eles servem para quê? Servem para gerar poeira na sua conta, tá certo? Então, todo evento que tiver. Como pegar baú, por exemplo. Lá tem o Guerra da Legião. Tem o Ataque da Legião nos sábados. Dá pra pegar lá seis, três baús, por exemplo. De CR. Dá pra dar muita poeira. E aí você vai juntar e comprar as peças separadamente. E é isso. Não tem muita mágica. Se você não focar nos eventos. Focar na Guerra da Legião. No Ataque da Legião. Se você conseguir. Por exemplo, a minha Legião tem vezes que na Guerra da Legião. Dá quatro pessoas. Cara, quatro pessoas. Se você logou um minuto. E fez nada. Você já pegou três baús, se não me engano. É dois baús. Fica em quarto lugar. É assim. Otimizar, né, galera. Otimizar. Não tem muita mágica. O recurso é mais limitado que dos baús. Mas pra você ter poeira. Pra despertar mais. É arranjando baús. Beleza? Ou você pode fazer a loucura de ficar gastando diamante. Mas aí eu recomendo mais pra P2W. E no caso de comprar baú free to play. É somente no fim de semana. Se eu não me engano. Ele é 150. Coisa de roxa aqui. Que eu esqueci. Qual que é o nome disso? Eu nunca comprei. Porque eu não preciso. Como vocês puderam ver, né. Mas... É isso. Se você começou uma conta agora. Não tem todos os CRs fechados. Tá precisando de poeira. Pra despertar a galera. É teu calibre azul por poeira. Por baú, né. Outro detalhe também. É que você pode pegar os baús flopados de personagem. Então, se você... Ah, vou parar de dar tiro em banner novo. Então, você pega o baú flopado dos personagens. Os novos. Você já vai conseguir fechar mais rápido. E as peças toscas, repetidas. Que vir. Vai virar poeira pra você comprar peças novas. E se você tem mais alguma dica. De como adquirir poeira de CR. Deixa aí nos comentários. Beleza? E no meu vídeo do CR do Hypnus. O mito. Que eu sou muito hypado. Embora, né. Street to Play vai demorar pra cacete pra pegar ele. Diogo Serra mandou. Não precisava. O Hypnus nem jogava mais. Tá. E um cara que não acompanha nossas lives. A gente vê por isso. A gente vê por isso. Porque o Hypnus tá em todas as lives do canal. Cola lá no Nen Lives. Se você não sabia. Minhas lives ficam gravadas aqui no YouTube. Então, se você quer ver um pouquinho de PVP aí. Tem nada pra ver. Ah, vou ver lá o PVP do Nen Mitano. Sempre tem Hypnus. Acho que toda live tem Hypnus. Porque eu amo Hypnus, galera. Pra mim, eu sempre disse. Ele não precisa de CR. Mas mostrando aí. Tem Hypnus aqui. Tem Hypnus aqui. Aqui não tem. Tem Hypnus aqui. Tem Hypnus aqui. Ah, tem Hypnus aqui também. Sim. Já tem o vídeo da aula do canal. Por isso que tem esse time. E no mesmo vídeo, o Junior mandou. Ficou perfeito. Ansioso pra jogar com ele. 3 caindo no sono. Vai combar com quem? Com quem? Com quem? O Iori. Galera, você sabe qual que é o problema do signo de leão? É o nome. Aioria. Cara, desiste. Aioria. Vocês tem que pensar em Regulus. Vocês tem que pensar em Kaiser. Ou em Ikki. Esses três poderão salvar. O Aioria. Só foi uma vergonha, infelizmente. E no meu vídeo de atualização da semana. O mestre mandou. O ser humano que achou essa informação pro pacote de vigor. É um gênio. E novamente, eu venho aqui apresentar pra vocês. Pra quem não viu nem Play Responde anterior. E o vídeo de atualização. A galera que não acompanha todos os vídeos aí. Perdendo as dicas. Cara, dá pra pegar um pacote de vigor todos os dias aqui. Eu pensei que era grátis uma vez na vida. E como era, pô, uma vez na vida. Eu vou pegar nunca. E aí, eu apresentei isso em vídeo. E comentaram. E agora, estou divulgando pra vocês. Pegarem o pacote de graça aí. De 10 a 40 de vigor, se não me engano. Por dia que ele dá. Então, é só você clicar aqui e pronto. Resgatou. Já resgatei o de hoje, né? Então, não dá pra pegar mais. Venham pra mim, pacote de vigor. Aqui, ó. É 10 a 60 pontos de vigor, né? Ou 10k de ouro. E no meu vídeo de apresentar na gameplay da Persephone. Pra vocês, o músico mandou. Nem, você acredita que esse jogo ainda durará uns 6 anos? Com todo esse sucesso que conquistou. Ele ainda está entre os games online mais rentáveis. No caso, não dá pra saber, né? Mas a gente vê aí alguns jogos. Tipo, Lozinho. Lozinho, Free Fire, não sei o que lá. São jogos que tem aquela galera, né? A fanbase muito boa. Uma boa quantidade de jogadores. Eles ainda fazem campanhas, anúncios pra trazer novos jogadores. E é isso. Um jogo só falece quando a empresa parar de divulgar. Embora os anúncios, inclusive, né? Diminuiram. Vocês estão vendo anúncio ainda da GTA? A GTA ainda faz campanhas. Ela ainda faz, tipo, alguns vídeos promocionais. Eles mesmo, igual, por exemplo, quando lançou o Albafica. Todos os canais de YouTube que eu vi, que no caso são dois, né? Que é o Caxo Exo, sempre quis saber. Falaram do Albafica vindo pro jogo. Isso fez um marketing aí pra novos jogadores entrarem no jogo também. E é isso. Provavelmente, esses youtubers que falam sobre CDZ quando chegar a galera de Asgarra. Que também, quando chegar algum outro mangá, né? Que não tem a versão anime. Eles devem anunciar novamente os personagens. E é isso. Eu acredito que ele só vai ter uma decadência aí quando lançarem o jogo mais interessante de Cavaleiros do Zodíaco. Até lá, eu acho que o hype ainda vai continuar do mesmo que tá hoje. Alguns jogadores entrando, outros saindo. E o jogo é bom. Pra quem já jogou vários gachas de PvP, de turno, igual esse daqui. Eu já joguei. E, cara, esse aqui, de longe, é o melhor. Mesmo tendo todo esse problema de pay to win, desbalanceamento do PvP. Cara, é muito gostoso. Desde que você não queira jogar competitivo sendo free to play, o jogo, ele é muito gostoso. Então, sim, ele tem potencial pra ser aí um dos jogos com seis anos ou mais. O Duel Links, por exemplo, que, pelo menos, tem cinco, seis anos. O Yu-Gi-Oh! Duel Links. Cara, ele é o melhor jogo que eu vi de Yu-Gi-Oh! E tá aí porque ele é o melhor jogo de Yu-Gi-Oh! Quem é fã de Yu-Gi-Oh! A maioria vai querer jogar o Yu-Gi-Oh! Duel Links, por exemplo. Então, é a mesma vibe. O Sansei Awakening é o melhor jogo de Cavaleiros do Zodíaco que eu conheço. Enquanto ele for o melhor, possivelmente... Ah, eu tô afim de jogar um jogo de Cavaleiros do Zodíaco? Vai ser o Sansei Awakening. Mas aí tem a galera que desiste. Ah, enjoei, não sei o que lá. Aí acaba, fica com medo do jogador. Aí chegou uma outra pessoa, ah, vou baixar aqui Cavaleiros do Zodíaco. Quando lançarem um filme do Cavaleiros do Zodíaco, vai ter mais hype. Lançar um novo anime do Cavaleiros do Zodíaco, vai ter mais hype aqui no jogo. E é isso. Depende também do mercado, né, galera? Ajudar ou não. E no mesmo vídeo, o 44 mandou. Título do vídeo. Joguei com o Persephone e essa vai entrar pro meta fácil. E aos 14 minutos e 50 segundos, a Persephone foi bem inútil. Acontece nas melhores famílias, né? E por isso eu fiquei mais hypado também com a Obafka aí. Vocês viram o meu vídeo onde eu apresento o porquê que eu curti mais o Obafka do que a Persephone? Se não, nem que nos cards. Porque essa aqui, pelo menos, não é counter do Obafka. E agora a gente vai pra última pergunta. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Porque a gente vai descobrir uma coisa interessante sobre o aplicativo da GT. Que o Vitor mandou no vídeo, onde apresenta as novidades do chinês, mais os eventos fora do jogo. Esse negócio de postagem em essência, você precisa fazer uma postagem lá no aplicativo. Uma postagem muito boa, tipo um tutorial de tiros. Algo assim, que ajude os jogadores. Se tiver muito light, os ADM colocam em essência. Fica tipo fixado em uma aba. Não deve ser uma coisa muito fácil, não. Então, vocês primeiro, já conseguiram postar alguma coisa? Sim, eu nem sei. Eu acho que eu já consegui postar alguma coisa de teste. Mas, cara, eu não me importo muito com isso não, né? E assim, vale uma recompensa, né? Mas, a minha curiosidade é o seguinte. Vocês já conseguiram ter um post fixado pelo algum ADM do aplicativo da GT? Porque até mesmo, se você perceber aqui, não tem muitas postagens, né? Se a gente avaliar aí, em um dia, deve ter umas 10, 20 postagens. Não deve ser uma coisa tão difícil se você fazer uma coisa bem elaborada. Mas, cara, eu acho que eu não sei nem achar essas postagens de essência, pra falar a verdade, hein? 2 mil likes, cara. 2 mil e 400 likes. Ó, isso aqui deve ser tipo aquelas vibes de postagem de essência. Mas eu não sei como achar. Mas, pelo menos, agora a gente descobriu como é que faz. Então, vamos entrar no evento aqui, que é um dos eventos que eu apresentei no vídeo das novidades do Chinês+. Do aplicativo aqui, ó. Então, essa aqui, que é a missão da postagem em essência. E, se alguém conseguir, deixa aí nos comentários. Comenta aí qual que foi o seu post pra gente achar lá, hein? Então, é isso, Cavalores Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Caso você ficou interessado em algum vídeo, que eu respondi o comentário aqui, não esqueça de procurar o título dele aí no canal, que você vai achar o vídeo rapidinho. Eu vou deixar indicado nos cards outros vídeos, como alguns que eu citei que iria deixar, e outros nem Play Responde. Não esqueça de deixar o seu comentário, que qualquer comentário nos vídeos pode aparecer algum nem Play Responde. E, claro, para mais vídeos, além dos cards, bota aí na tela. E nos vemos no próximo vídeo, ou live, hein? Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí